Ladies and gentlemen, hoje eu quero estar apresentando para vocês aqui que a NFL sim vai estar voltando para nós totalmente com 7 itens grátis Se você não viu errado, eu vou estar postando esse vídeo aqui o mais rápido possível Então mano, se inscreve, porque eu cliquei nisso aqui ó, se inscreve que não é inscrito Ative o significação que no final do vídeo vai estar tendo um robux de grátis para vocês, beleza? Mas lembrando que ontem saiu aqui dois itens grátis, se você não pegou, pega aí, beleza? O foguete aqui, tá vendo? Do Elton John lá E o capacete aqui daquele, ai, mano, eu não sei o nome de esse evento, beleza? Tem uns itens grátis que já saiu aí, mano, fora esse aqui que a galera gostaram demais, mano, que é o 8x que está colocando nas costas E fone, beleza, mano, tem muito item bonito, então pega aí, beleza? Lembrando que no final do vídeo vai ter um robux de grátis e tem a super 3D aqui, né, mano, que não é muito importante Mas beleza, vamos aqui no outro item aqui do Roblox League daqui E ele postou o seguinte, NFL Quarterback, mano, Quarterback, para quem não sabe é Cris É tipo vários, eu não sei explicar direito, se você já jogou aquele jogo Zumbi to Tsunami, você vai entender o Quarterback São vários caras vestidos com roupas de NFL e eles saem destruindo tudo, meu parceiro Aqui estão 7 itens grátis para o novo evento da NFL que está vindo Este ou próximo mês, beleza, mano? Infelizmente o mapa para o evento ainda não foi achado, beleza? Eu acho que eles vão estar fazendo o seguinte, né, velho, que não é nada confirmado Mas eu acho que eles podem estar adicionando o mapa antigo, beleza? E aqui está até o nome aqui, ó, Allen Backpack, UFO Company, Allen Glaze, Surface, alguma coisa assim, mano Tolkien Red Helmet, que é um capacete, beleza? Thinks Giving, meu inglês é uma bosta, beleza? E Coe Helmet, beleza, mano? Coe Helmet, que é isso aqui, mano, ó, simplesmente um capacete de vaca Mas aqui, ó, mano, voltando para cá, já temos aqui o Bilu, o negócio lá do Golden Knight, eu nem lembro direito Mas já temos aqui dois Allen, beleza? Um para estar colocando nas costas e o outro bem provável que vai ficar em cima da nossa cabeça, mano E se esse item aqui, ó, galera, mano, se esse item soltar efeito Vai estar sendo muito, mas muito top, beleza, mano? Ó, ele já tem esses dois itens Próximo item aqui, ó, também tem uma tematizada com um... Com um Allen, mano, com um Allen, que é um locus totalmente de Allen, mano Eu achei bonito, beleza, mano? Passando para cá, mano, já temos aqui, ó, uma prancha de surf Só que tá mordida, aí, aqui tem a logo da NFL, beleza? Vindo para cá, mano, o item que tá tendo também, mano O capacete do Bilu, o lado do Square The Black Que eu achei até legalzinho, né, mano? Para nós estar colocando a nossa skin do Roblox e dar aquela decorada muito braba E aqui tem um cachorrinho, né, mano? Eu não entendo muito sobre esse cachorrinho aí Se ele tem alguma conexão com a NFL E aqui o item que eu falei para vocês, né, mano? Que é o capacete da NFL Só que com alguns detalhes de vaca Pode ver que tem a orelha e as cores de pele Basicamente, esses aqui são os itens, beleza, mano? Os 7 itens totalmente grátis aqui, ó, mano 3, 6 e 7 aqui, mano Que vai estar vindo totalmente nas paradas de graça Lembrando, caso você gostou algum desse item Comenta aí, mano E lembrando que assim que sair eles de graça Vou estar ensinando vocês Eu tava pegando aqui, ó, beleza, mano? E, ó, eu tenho uma teoria que eles podem estar voltando nesse mapa Lembrando que não é confirmado Porque só nesse mapa aqui, galera Já teve muito, mas muito item grátis pra nós, mano Então, caso você não pegou Acho que dá pra você estar pegando ainda, beleza? Eu lembro que eu só peguei os emblemas Que eram as importantes Até alguns pra estar pegando item grátis Esse aqui, ó, né, era alguns itens grátis Só que não tem como estar pegando mais Só que o último que saiu, mano Se eu não me engano, ó, aqui, ó Ixi, a galera não tá pegando Então não dá pra estar pegando mais Mas é que é uma camisa 3D Um fone, um chapéu Se eu não me engano, esse aqui também é um item grátis, beleza? Favorito, alguma coisa assim, mano A NFL já deu diversos itens grátis pra nós, mano Já deu acessório pra estar colocando nas costas, mano O item mais bonito da NFL aqui, ó Que eu peguei pra estar colocando nas costas Tem isso, ó, que esse aqui não é o mais bonito que eu acho É esse daqui, ó, mano, ó Esse daqui, ó, mano, tá vendo? Esse aqui, ó, tem essa bolinha aqui, mano Mas é o que eu achei mais bonito É esse daqui, ó Ué, cadê ele, mano? Aqui, mano Esse daqui, ó, mano Esse aqui foi o que eu achei mais bonito Esse item aqui, galera Vocês podem estar olhando assim, mano, ó Sim, galera Esse item aqui foi de graça, mano Um item que é, tipo, basicamente Uma 11 É 11 ou tigre, mano Agora eu não sei, galera 11 e tigre tem alguma diferença entre os dois, mano Agora eu fiquei confuso Mas o importante é que foi totalmente de graça Foi bem simples É, no começo tava bugado Mas depois foi bem de boa estar pegando Aqui tem, mano, a decisão tá até falando aqui Como é que nós pegava Aqui, ó, beleza Mochila cinzenta aqui, ó, bela Ok, ó, obtém cinta gratuito no evento Destruction House Bem provavelmente Alguma coisa de destruir casa Eu me lembro disso mesmo E é esse aí, mano Forzinhos de estar colocando as costas Aqui, ó Bola também, mano Bola da NFL, mano E esse aqui é uma mochila da NFL Esse aqui foi até o mais simples Que você poderia estar fazendo pra estar pegando Falar disso, mano Cadê o mapa? Nossa, eu acho que eu saí do mapa, né Eu perdi o mapa aqui, cara Meu Deus Ah, esse aqui é o perfil do calado dono E tá usando até alguns itens limited aí, mano Aqui, ó Tem um emblema aqui, ó Mas se liga, mano Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó É... Como é que nós tínhamos ganhando um item grátis Que era bem simples Estar ganhando um item grátis Eu não lembro qual que era, mano Mas aqui, ó Se liga Você vai estar entrando no jogo aí, mano Com o link Eu lembro que um... Ah, é a mochila sim, mano Você tá vendo esse negócio aqui do lado aqui, ó É... Sei lá, esse pincel Esse negócio aqui Era só você estar clicando aqui E estar selecionando qual que é um desses Que você já ia ganhar um totalmente de graça Beleza, mano? A senhora tá fazendo isso O outro, não sei se funciona ainda Mas você tinha que estar entrando aqui Entrando aqui também E você ia construindo pra esse lado de cá, ó Beleza? Depois que você construiu esse lado de cá Você ia estar entrando nessa sala E você ia estar construindo alguma coisa aqui, ó Só que isso... Ah, aqui, ó Você ia estar construindo esse relógio aí, mano Que assim que você construir esse relógio Você ia estar ganhando um item totalmente de graça, beleza? Dá uma olhadinha no canal aí, mano Que você vai ver tudo certinho Acho que eu expliquei tudo embaralhado Mas nos vídeos que eu mostrei no canal aí, mano Era os vídeos... Mano, os vídeos certinho aí Se não você está explicando Já terminei até a Taiko inteira aqui, mano Caso volte algum item grátis aqui Tomara que volte, né, mano? Porque daí eu já tenho tudo terminado Aí daí vai ser muito, mas muito simples Estar pegando item grátis, beleza? Mas basicamente é isso aí, mano Comentem o que vocês acharam dos itens lá, mano Sete itens, galera Eu acho que eles podem estar adicionando nesse mapa aqui Ou então eles podem estar colocando um mapa novo, beleza? Se eu não me engano Se eu entrar ali Vai estar indo lá pra... Ó, tem a... Ixi, eu não terminei na Taiko não, mano Tem até garagem Se eu não me engano Se está entrando ali Vai estar indo pra cidade E na cidade é o que você tinha que estar fazendo As outras missões Só que como as missões não funcionam mais, galera Então nem vale mais a pena estar indo lá, mano Então... É, só está funcionando mais pra essa parte aqui, ó Deixa eu pegar um dinheirinho aqui, ó 2kz pro pai Mas basicamente é isso aí, mano Vou estar mandando robôs de graça pra vocês Lembrando que você tem que estar lá no meu grupo do Roblox Esse aqui que eu vou estar mostrando pra vocês agora Que é esse grupo do Roblox aqui, ó, galera Entra nesse grupo aí, mano Lembrando que tem as camisas do Brasil lá, mano Pra você estar montando a sua roupinha do Brasil Já já vou estar montando a minha aí, mano Pra nós estar ficando tematicozão aí com a Copa, mano Vai ser muito brabo Lembrando que você tem que estar nesse grupo mais de 15 dias Pra eu estar mandando os Roblox pra sua conta E beleza, tá carregando aqui, mano Bora ver quem vai estar sendo os ganhadores Lembrando, boa sorte pra todo mundo aí, galera Tá botando aqui os 5 ganhadores Vamos estar startando aí aqui Lembrando, comenta o nick aí, mano Pra você estar ganhando Pede pros seus amigos que estão comentando E se inscrever que vai estar aí embaixo Pra você estar ganhando, beleza? Aqui, ó, mano Só que não comentou o nick Então, infelizmente, não tá participando do sorteio Esse aqui também não comentou o nick Falou que não tá entrando Então vê se você não tá no grupo máximo, beleza? Se tá... Eu nem sei se tem limite Mas dá uma olhadinha aí Beleza? Todo mundo comentou o nick Vou estar checando Se todo mundo vai estar lá no grupo Roblox Todo mundo que estiver lá Já vai estar recebendo os Roblox Beleza? Aqui, ó Vou estar vendo o resto agora Mas beleza Aqui estão os ganhadores aqui Eu tive só que estar trocando uma pessoa Porque era novo demais no grupo Mas o resto já tava tudo lá, beleza? Mas tá aí os Roblox pra todo mundo Lembrando, galera Todos os vídeos aqui Você tem chance de estar ganhando Roblox de graça Então comenta bastante Se inscreve Que vai estar apoiando demais o canal, mano Vai estar apoiando demais mesmo Mas basicamente é isso aí, mano Os itens lá é bastante topzão, mano E tem pra... Mano, tem que ter pra colocar na cabeça Tem capacete Pra estar colocando nas costas, mano Os itens... Muito, mano Muito, mas muito bravo, beleza? Não esquece de estar pegando os itens graças Que tem tudo aí no canal aí, mano Lembrando, é uma aura Pra você estar colocando devagar o seu corpo E o planeta que você está colocando na cabeça, beleza? Fora os outros itens que tem pra estar chegando Que vai estar sendo muito, mas muito top também Mas basicamente é isso aí Deixa o like Se inscreve Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!